E olha só, o uso de máscaras passa a ser obrigatório em locais públicos aqui no Paraná. Já virou lei em todo o estado, agora é lei, gente. A partir de agora, qualquer pessoa que for vista circulando pelas vias públicas aí, terá que pagar, poderá pagar uma multa que varia, que pode variar entre R$ 106,00 e R$ 530,00 para pessoas físicas. E para os estabelecimentos comerciais, de R$ 2.000,00 até R$ 10.000,00 para empresas que descumprirem as medidas impostas ao combate ao coronavírus. Na realidade, antes tinha uma recomendação, aí o povo não entende. Então agora é uma determinação, não é? O governador Ratinho Júnior sancionou a lei de número 20.189, que obriga a utilização de máscara em vias públicas. Vias públicas, parques, praças, pontos de ônibus, aeroportos, repartições públicas, estabelecimentos comerciais e qualquer outro local que possa haver aglomeração aí de pessoas. De acordo com a nova lei, algumas empresas específicas são obrigadas a fornecer máscaras aos funcionários e também garantir que eles usem aí o equipamento. Além de exigir que o público em geral também use máscaras dentro aí do estabelecimento. Também está previsto que os comércios, as empresas, não é? Forneçam locais para higienização das mãos com água corrente ou então sabonete líquido ou álcool em gel. O dinheiro arrecadado das multas será destinado ao combate da Covid-19. Não foi informado como será feita a fiscalização nas ruas. Acontece o seguinte, eu vi vários comentários aí de pessoas... Ah, mas como que a pessoa vai ser multada, a pessoa física? Bom, em primeiro lugar, existe uma lei, né, do Código Civil. O Código Civil, ele era de 1964, se não me engano. Aí ele teve uma reforma e passou a valer o novo Código Civil a partir de 2002. Estamos em 2020, ou seja, o novo Código Civil já tem 18 anos, já é maior de idade. E esta lei determina, o Código Civil determina que todas as pessoas devem possuir uma identificação. Ou seja, você não pode ser na rua sem documento. Porque o civilmente não identificado vai ter que ir lá para, se ele for abordado, ele pode daí tocar piano, não é? Tirar as digitais. Isso está na lei, gente. Isso faz mais de 50 anos, não é? Mas só reforçando. Porque as pessoas, ah, mas como que eu vou ser identificada? Ninguém pode ser na rua sem uma identificação. O civilmente não identificado, ele pode ter que prestar esclarecimentos no âmbito penal. Ou seja, tem que tirar as suas digitais para confirmar aí a sua identidade. Então, a pessoa identificada civilmente, ela pode ter o seu CPF anotado. Isso com certeza vai fazer com que ela fique inscrita nos órgãos de restrição de crédito. Ou seja, use máscara, entendeu? Simples assim, use máscara. Tem vários tipos. Ah, mas eu não tenho máquina de costura. Gente, nós já ensinamos como é que você faz a máscara aí recortando a própria camiseta, certo? Você pode, agora tem um modelo de meia, não é? Ou seja, todo mundo tem meia em casa, tem uma camiseta velha. Então, você não pode, ninguém está exigindo um padrão de máscara. Só que, claro, utilize uma máscara que seja efetiva para a sua própria segurança. Então, pega uma camiseta, dobra em dois, faz uns recortes ali e sem problema nenhum. Outro detalhe, tem muitas empresas, tem muitas pessoas que estão aí fazendo máscaras para a doação. Inclusive, nós, o Instituto Roberto Ascioli. Só que, claro, a demanda é muito grande. Então, você, nós trabalhamos só com voluntários. Então, nós estamos fazendo esse trabalho. Mas, parabéns aí, realmente, porque eu tenho certeza que o Paraná vai fazer a diferença com relação aos números de redução de pessoas contaminadas aí pelo Covid-19 com esta medida, certo? Então, é importante, você que pode, fique em casa. E se você não pode, você é obrigado a sair. Utilize máscara agora, porque é obrigatório, mas para a sua própria segurança, não é? Só que, como o ser humano normalmente não atende a recomendação, agora ele vai ter que atender, porque é uma determinação.